Salve, rapaziada do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Alconan com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo, rapaziada, vai ser um vídeozão aqui ensinando a como você pode fazer lucro com o Craft, tá? Lógico, envolve um pouco de RNG e também envolve pedido de compra que você vai ter que fazer aí no game porque você vai necessitar desse tipo de coisa aqui pra fazer esses negócios, tá? E lembrando que não precisa ter hideout na Black pra fazer isso, ok? Pode fazer isso aqui normalmente nas cidades também, tá? Mas antes de tudo, rapaziada, antes do vídeo começar aqui... Mano, já peço pra vocês aí, mano, clicar no botão de se inscrever, deixar o like e o comentário. Também peço desculpas pelo vídeo de ontem, né? Infelizmente aí aconteceu aquele probleminha de repetir a cena. Peço perdão que acontece, né? Mas pode usar à vontade, fiquem à vontade que eu não levo a sério não, tá bom? Então bora lá! Bora primeiramente começar aqui comprando itens no mercado. E o item que a gente vai comprar é o que, rapaziada? Fragmento, tá? Fragmento Ava, tier 4, tá bom? Você vai vir aqui e vai comprar... Vamos supor, tem 12, você vai comprar 11. Sempre compre, né? É... Sobrando 1. Dei sempre esse 1zinho aí porque vai deixar o valor menor sempre, tá vendo? Vai sempre deixar o valor menor aqui. Nunca zera o mercadinho aqui porque você pode acabar se prejudicando, né? Depois fazendo esse sistema, tá? Então a gente vai comprar alguns aqui, né? Deixar aí pelo menos uns... Sei lá, mano. Uns 100, mano. Uns 500, alguma coisa assim do tipo. Seria interessante, né? Então eu vou comprar aqui, ó. 45. Sempre deixando 1. Sobrando ali, tá bom? Aqui já desceu pra 1k, mano. Acho que aqui já vai de barramos aqui, né? Beleza. Aqui não vou conseguir comprar mais nenhum, véi. Porque já zeramos aqui o tier 4. Mas a gente pode ir lá pra outra cidade aqui, né? Comprar... Comprar outra cidade. Seria até interessante pra lá. Pro Lean Rush. Alguma coisa assim do tipo, né? Porque aqui realmente acabou. Então bora vir aqui fazer o RNG já aqui, né? Você tem 112k. Deixa eu ver quantos que é pra teleportar com essas runas aqui. Mas se não for muito caro, eu vou teleportar com elas mesmo. E comprar em Lean Rush. Eu vou comprar aqui, ó. 6 mil, mano. Então eu vou comprar aqui em Lean Rush mesmo, tá bom? Não preciso teleportar, tá? Assim, igual eu tô fazendo. Isso aqui é só por ciência mesmo, né? Pra vocês verem como que funciona. Ah, e por que Lean Rush? Porque Lean Rush, geralmente o mercado é bom, né? Geralmente tem muita coisa, porque tem muito play. Então bora ver se vai ter aqui pra nós. 15, 28. Vou comprar aqui, ó. 27. Já vou comprar 27. Então vamos comprando, né, guys? Vamos comprando aqui. Até fazer um número legal aqui, né? Uns 200, etc. Aqui, ó. 157, ó. Aqui, ó. Beleza. Aqui mais 17. Mais 6 aqui, a gente fecha ali, né? Ó, mais 6 do caramba aqui, ó. Tem bastante aqui também, ó. Aí, ó. 79. Tá, mais 20 e pouco aqui, eu paro, hein? 27 aqui, ó. Pronto. Compramos aqui, então, 450, né? Então estamos com 383k na bag. Tá bom? Como vocês podem ver ali. 383. E agora vocês vão fazer o que, rapaziada? Vocês vão vir aqui nesse NPC, né? Que é o NPC de fusão de artefato. Tem em todas as cidades, tá? Esse NPC aqui. Você vai vir clicar aqui, né? Você vai vir aqui agora, na primeira opção. Vai colocar azul, né? Que é o caso que é o Renato E4. Vai vir em... É... Fragmento Valoriniano, que é esse fragmento aqui. E vai vir na de mago. Aqui, itens bons. Para você tirar a roda da pureza. É... Máscara santificada, tá? Que é o que é a roda da pureza. É... Órbide opaca, né? Que no caso é... Pra fazer o Chama Sombra. Então faz o Chama Sombra com isso aqui. E queda santa. Então são esses itens que a gente quer, tá bom? Pra gente fazer mais dinheiro. Então tá aqui, ó. 3, 8, 3. Vamos começar aqui a fazer, então. Órbide opaca. Já tiramos já o incensário. Beleza. Um itenzinho ruim. Temos mais alguma chance, né? Pra gente tirar um item bom, tá? Órbide opaca. Tiramos já aqui uma máscara, tá vendo? De 3, 8, 3 foi pra 4, 4, 3, tá vendo? Então já aumentou o dinheiro. Outra máscara, 5,70. Tá vendo que, rapaziada? Órbide opaca, 5,70. Tá? Vambora. Óbvio, o itemzinho. Não é muito bom. Mas vambora. Deu itemzinho também. Tem mais 3 chances, né? Chama sombra. Muito bom. Tava 3, 8, 3, né? Igual eu falei. Ó, tem mais uma chance só pra tirar outro item. Muito bom. E, infelizmente, não tiramos não. Mas aqui, ó. Foi de 3, 8, 3 pra 4, 119. Tá? O que você vai craftar aqui? Tá? É o chama sombra. E o capote. Esses outros itens aqui, você pode vender no mercado de novo. Tá? E comprar mais relíquias. Por quê? Esses aqui são muito baratos. Não vale muito a pena, tá bom? Você tá utilizando pra craftar. Ok? É só pra lembrar disso aqui pra vocês, tá? Então, você vai ter que craftar aqui o capote e também o orbzinho. Aí você vai precisar ver qual é a cidade que você vai utilizar pra craftar esses itens, tá? Aqui os demais aqui, você pode clicar em vender. Fazer pedido de venda. Aqui é o pedido de venda, tá? Aqui não tem? Vendo direto mesmo. Aqui não tem problema, não. Aqui, ó. Pedir de venda. Se você quiser vender direto aqui, ó. 8 mil, ó. Pedir de venda. Aqui, ó. Em pedido de venda também. Em 9K. E aqui pedido de venda. Então, a gente tem 3 itens aqui que podemos craftar. Se você quiser vir aqui comprar mais, né? Você pode vir aqui comprar mais se você quiser. Tem até o Tier 5 aqui. Tem até bastante Tier 5, ó. Vamos fazer o Tier 5 aqui pra ver se vai vir alguma coisa. Vamos gastar 48K. Geralmente não vale a pena, tá, rapaziada? Vale a pena fazer o Tier 4. Mas já que tá no mesmo valor do Tier 5, vamos fazer, né? Vamos testar fazer aqui. Mais fácil o Tier 4, que é o que mais dá lucro ao Tier 4, tá, rapaziada? Só pra avisar pra vocês. Então, aí, ó. Veio, ó. Veio o Queda Santa. Pra vocês verem. Veio o Queda Santa, que é 200K. Tá? Eu gastei 50K. Ganhei 150K. Então, aqui tem o Queda Santa. Não vou craftar ele, tá? Porque ele é Tier 5. E eu não tenho o negócio de Tier 5 pra liberar. Então, não vou craftar o Queda Santa, tá bom? Então, a gente vai vender aqui agora. A gente vai vir aqui. Ó lá, ó. Pedir de venda. Então, a gente já lucrou aqui pra vocês verem. É RNG, né? Mas o RNG é bom, porque tem 4 itens ali. De 8 itens, tem 4 que você pode pegar que são muito bons. Vamos fazer o que agora, rapaziada? Capote. Tá? Onde faz o capote? Onde faz o chama-sombra? Capote da pureza, você vai tá fazendo ele aqui em Teth 4. Pelo que eu não ia aqui, é Teth 4 mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Em Teth 4. Vai ser... Deixa eu ver. Ó. Pá, 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 pá. Ah, era pra ser aqui, né? Capote da pureza, era pra ser aqui. Acho que é aqui mesmo, né? Aqui mesmo, onde eu tinha um vídeo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se dá uma olhada em Martilock. Se eu não estou errado. Isso aí. É capote da pureza, é lá em Teth 4 mesmo que tem que fazer, tá? O Believer me ensinou isso aí hoje, tá, rapaziada? Lembrando que o meu amigo que me ensinou isso aqui foi o iBeliever, tá, rapaziada? Não é que muita gente boa aqui, tá? Da guild que eu tô participando. O cara é muito da hora. Um cara é aposentar Diávolo aí. Mano, deu esse roupizinho pra gente, essa é a moral, tá? Só pra lembrar aí. Deixar os créditos pra ele, né, rapaziada? Não vai fazer o quê, rapaziada? Não vai fazer o capote 4.3, a pureza, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos tá comprando, né? Vamos tá comprando aqui. É, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é o waiting que faz. Acho que é linho, né? É tecido aqui, ó. Tecido. Vamos comprar tecido 4.3, tá, rapaziada? 4.3, né? No caso, utiliza quantos? Utiliza 8. Aconselho que vocês venham em pedir de compra e coloquem pra comprar aqui, tá? O pedir de compra aqui, você coloca aqui quantos você quiser, tá? No meu caso aqui, como eu não fiz o pedir de compra, eu vou estar fazendo o quê? Comprando aqui o 7, né? É 7 mesmo, eu perdi até a conta. Deixa eu ver, é 8, é 8. Vou estar comprando o 8 aqui, no caso 16 aqui, eu vou comprar 16. Beleza, 146k. Então, ó, 515 na bag, tá? 515 na bag. E vamos craftar esses dois capotes aqui, tá? Lembrando que tem que liberar o capote tier 4. Nem eu sei se eu tenho, tá? Então, bora vir aqui, né? Aqui, ó, deixa eu ver onde que é. Aqui, ó, o mago. Tá? 580, 570, 585. Vai nesse aqui mesmo, que tá mais próximo, tá? 580 aqui, ó. Tá mais próximo aqui, é o meu amor do outro ali, basicamente 10 moedas. Então, bora vir aqui e vamos ver como vai ficar aqui, ó. Tá 515, tá, rapaziada? 515 ali na bag. Tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? Eu tô no vereador, certo? Aqui, ó, tá 515 na bag, né? Então, bora vir aqui, capote, ó, capote da pureza. E meus amigos, vamos lá. Você pode fazer com foco ou sem foco, tá? Com foco dá 4k e 500 e pouco. É, dois capotes sem spec. Eu vou utilizar foco, tá? Mas, né, você pode ir sem foco também. Faz assim, não vou... Não, vamos fazer assim, eu não vou utilizar foco não. Porque depois vamos falar que eu fiz um negócio que com foco é fácil, tá? Mas, utiliza em foco, utiliza o seu foco, utiliza. Não fica igual eu, não. Utiliza foco, tá bom? Pra você fazer dinheiro, ó. 515, tá? Então, você vai clicar aqui em produzir. Ó, 515. Foi pra? 579, tá vendo? 5, 7, 9. E ainda sobrou tecido, tá? Sobrou tecido aqui, como vocês estão vendo. Ah, eu vou fazer o que com esse tecido? Você vai guardar no banco o jumento. Não vende jumento. Porque tu já comprou esse aqui, tá? Então, você vai fazer o quê? Tu vai guardar o tecido no banco. E lembrando, você já tá com lucro aqui, né, na mão. Porque teve retorno dos 4.3 que você pode vender. Além de ter os capotes aqui bonitinhos. Agora, por 2,58, tá vendo? Cada um. Né, lembrando que você pode vender esse capote muito mais caro. Ah, mas como eu faço isso? Mano, você vai fazer o quê? Você vai acessar meu Discord na descrição, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Vou até abrir a tela do Discord. Bonitinho pra vocês verem, né? Espero que meu bot não esteja offline. Se tiver offline, vai ser muito engraçado. Papo reto. Ó, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir no Discord, tá? Deixa eu pegar aqui o Discord aqui pra vocês. Não, esse aqui não é Discord não, né, rapaz? Esse é o Discord. Rapaz, é o Discord de novo, tá? Acabei de lançar esse Discord aí. Por que eu não quero ir pro Discord? Não quero ir pro Discord não, rapaziada. Pera aí. Vou fazer melhor, pera aí. Vou abrir um negócio aqui bonitinho pra vocês. Tá a janela. Tá a Discord. Agora tá no Discord, ó. Vocês vão fazer o quê, rapaziada? Vocês vão vir aqui em, né, mercadinho. Tá? Você vai vir aqui. Ó, capote da pureza. Da pureza. Ó, capote da pureza. Vai selecionar o... O... Espera carregar aqui. Aperta no 1, que é o T4, tá? Seleciona o servidor W, que é o West. Que é o que a gente joga, tá? Então seleciona aqui o W. Deixa ele ir agora, né? Foi. Beleza? Clica nesse AD here aqui, né? Pra carregar o bagulho. Foi. Ó, capote, né? Da pureza. Tem aqui, ó. Qualidade bom. Qualidade excepcional. Etc. Tá? Então tem aqui todos os capotes. Ah, mas eu quero procurar o 4,3. Ah, pode aparecer o 4,3, ó. Vai aparecer aqui o W, ó. O Wzinho. E vamos esperar de novo, ó. AD here, não sei o que lá. Ó, beleza. Vai ter aqui, ó. 4,3, rapaziada, ó. Como a gente tá vendo lá no inventário do jogo, né? Capote da pureza tá custando um total de 2,55 e 2,58, tá? E onde que vai tá mais caro aqui, ó? Vamos lá. Mais caro pra gente vender. Ó, 2,77. 0, Lean Rush. 311 K, Erlion, tá? Beleza. Tem esses aqui, então, que você pode acabar vendendo. Ó, excelente. Bom. Então aqui você pode dar uma olhada nesse tipo de coisa, tá? Então uma dica pra vocês aí. Bem, Kona. E agora? O que eu faço? Mano, eu vou guardar o item aqui no baú, tá? Não vou vender. Vou guardar no baú. Porque depois eu vou vir aqui, né? Pra fazer... Pra mim poder fazer mais dinheiro, né? É basicamente isso. Então guardamos aqui nossos itens. Ah, Kona. Mas sobrou a relíquia do Chama Sombra. O que eu vou fazer? Você vai craftar o Chama Sombra 4,4, tá? Você não vai fazer o 4,3. Você vai fazer o 4,4. Ah, mas por quê, Kona? Porque o 4,4, o pessoal faz arma, né? Ele faz arma de... Como que chama? Aquelas armas lendárias, tá? Que eu ensinei no vídeo de como fazer arma lendária. Você vai fazer arma lendária... Isso aqui. Você não, né? O cara, no caso, que for comprar vai fazer lendária. Ah, Kona, mas eu faço o quê, então? Eu compro o pelego aonde? Mano, pesquisa o melhor preço. Eu vou comprar aqui no reto, porque é pra vocês verem que funciona, tá ligado? Então, você vai fazer o quê? Vai comprar o couro. Quantos couro, Kona? Ah, eu tenho que comprar... Vixe, couro, caramba. Vai comprar madeira. Tábua. Ó, tábua. Vamos comprar com tábua 4,4. Beleza. Tem aqui, ó. 16 tábua. Então, ó. 16 tábua. Comprou certinho, viu, rapaziada? E minério, né? No caso, eu tô comprando aqui no... É minério, não. É barra de ferro. Barra de ferro. Eu tô comprando assim, só pra vocês verem como que funciona, tá bom? Ok, é isso. Vou comprar 8. Então, ó. Aqui a gente vai investir 800k. Ah, mas vale a pena fazer com uma relíquia só? Não. Vale a pena fazer com mais. Tá? Vale a pena fazer com muito mais, ó. Relíquia custa quanto aqui? 34k. Tem uma sobrando, ó. Só tem uma sobrando aqui. Quem diria, né, Deus? Eu tenho uma relíquia... Eu tenho a sorte de ter uma relíquia sobrando aqui, hein? Que coisa boa. Então, bora lá, ó. Vou pegar aqui de novo. Vou comprar aqui. Mais aqui, ó. Mais 16. No caso, mais 3 aqui agora. 32. E vou comprar aqui mais 8 desse aqui. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Esse aqui... Usem foco, tá? Agora você vai ter que usar foco, mano. Chama sombra. Item 4, 4, mano. Esse é com foco, tá, rapaziada? Quando você mexe com itens 0.4, você tem que usar foco, mano. Não tem como. Ah, usa foco porque é essencial. Ah, mas se eu não tiver foco, mano. Não tem como. Você vai fazer isso aqui com prêmio e com foco. Não tem como você não ter foco. Pelo amor de Deus, velho. Não inventa moda, não. E lembrando que eu esqueci de usar salada de... Nossa, tem a salada. Peraí, rapaziada. Como eu vou fazer o item 4, 4, né? Eu sempre esqueço esse negócio. Tá? Ah, eu não mostrei pra vocês que a gente falou do diário, né, rapaziada? Eu não comprei diário. Tá? Perdão, rapaziada. Olha que coisa boba. Vocês vão comprar o diário, tá? Perdão. Nossa. Quando vocês vão fazer isso aqui, rapaziada, comprem diário, né? Do... Imbuidor. Imbuidor. Quando vocês compram o diário do Imbuidor, rapaziada, que no caso de fazer coisa de mago, vou comprar aqui, ó. Uns 10. Não, vou comprar uns 20 aqui, vai que enche, né? Vou comprar aqui uns 20. Como é que vai encher? Não sei. Porque isso aqui serve pra encher o negócio, tá? Além disso, vou comprar salada aqui. Salada T6, tá? Então, compra esse aqui pra craftar também. Então, temos aqui, então, já os itenzinhos. Temos a salada ou o negócio de craftar. Tá bom, então, rapaziada? Então, bora ver quanto que vai dar. Lembrando, tava 1.600.000. É, 1.600.000. Então, esse vai ser nosso valor aí. É, pra levar de base. Mas, lembrando, se tirar a obra-prima aqui, tá na... Está Mac, porque é 7.000 cajados esse aqui, tá? 4-4. Então, bora vir aqui embaixo, né? Nesse aqui de baixo aqui. Tentar craftar lá o nosso cajado 4-4, né? De... De minério, tá, rapaziada? E no caso, tinha uma sombra, né? Então, bora vir aqui. E lembrando que você tem que liberar os negócios, tá, rapaziada? Lembra disso. Tem que liberar os negócios pra fazer os negócios, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Chama sombra 4-4, tá aqui. Come a food, tá? Igual eu falei, usa foco, mano. Usa foco, tá? Come a food. Usa 10k de foco. E torce pra vir obra-prima. Ou alguma coisa assim do tipo. Tava 1.6. Então, vamos fazer aqui agora 1.6. E vamos ver quando vai dar. Beleza. Veio qualidade bom. Como vocês podem ver, qualidade bom. Mas retornou, né? Muito dinheiro. Como vocês podem ver, meio que retornou aqui. Os dois chamas sombra, né? Cada um aqui 4-4, né? Custando 758k. Tá? Então, cada um nesse valor aqui. Mas lembra que esse valor aqui, você pode ver de outro jeito, tá? Ainda sobrou minério, né? Pra fazer outro. Então, eu posso fazer outro ali agora, se eu quiser. Porque sobrou, né? Minério. E eu só tenho que comprar uma tábua, tá? Então, aqui eu vou ganhar mais dinheiro ainda, tá? Rapaziada. Isso usando o foco. Pra vocês verem a diferença de como é, né? Eu fiz um investimento ali. Bem barato. Bem... Um pouquinho caro, né? Vamos ver um pouquinho caro. Mas, ó. Eu vou comprar um mais um aqui, ó. Olha lá, ó. 6, 16. E eu vou voltar lá agora e fazer mais um, né? No caso, tem que comprar relíquido. Chama sombra. No caso aqui, já que eu... Eu tô tendo aqui um negócio, né? Não vou fazer ali. Vou comprar aqui, ó. Até 4 mesmo, tá? Só pra mim não ter que roletar, tá bom, rapaziada? Vou comprar direto pra vocês verem. E até comprando já dá dinheiro, né? Mas... Tem gente aí que vai falar que não compensa, né? Não sei o que lá. Mas aí, mano... Vem você, faz na prática e me diz, tá ligado? Porque eu tô mostrando em vídeo. Tô ensinando um negócio que um cara aí de 2b de fama me ensinou. Eu pedi permissão pro cara pra fazer o vídeo, tá? Lógico que ele falasse que não. Eu não ia poder fazer, que seria desrespeito, né? Com o cara. Mas... Ele deu o voucher pra gente aqui. A gente tá fazendo agora. Então, bora vir aqui, ó. Vai acabar a food. Vou papar a food de novo. E vamos fazer aqui mais um. Vai que a gente dá sorte agora. Lembrando que eu vou utilizar foco porque é 4x4, tá, guys? Lembre-se disso, tá? Quando é 4x4, vocês utilizem foco. Ué, cadê o negócio aqui que eu não tô achando? Ué, eu comprei um negócio errado? 16, 7. Cadê o... Deixa eu chamar sombra. Aqui, ó. Então... Ah, o cara tá... Caramba, pera aí. Ele trancou a casa pra ele. Ah, falta o minério. Ô, meu Deus. Falta o minério, guys. Perdão. Já volto aqui. Bem, guys. Voltando aqui, né? Peço pra vocês aqui. Nossa, era 8, mano. Eu confundi, tá? Então, bora usar a food aqui de novo. E bora ver se vem alguma outra coisa pra gente, né? Então, bora lá. Chama sombra. Usa o foco também. Então, vai. 9,4x de foco. Então, let's go. É 2.35, tá? Lembrando disso aí. Ih, bora ver. Veio outra aqui. Então, temos agora 2, 3, no caso. Qualidade bom. Manos, eu acho que não vale a pena você tá roletando isso aqui, né? Isso aqui eu vou vender, esses aqui, no caso, eu guardar. Eu posso guardar, na verdade. Eu acho que não vale a pena você roletar, tá? Isso aqui. Porque é muito caro, né? Mas, se você for um cara, sortudo aqui, e der um clique ali, foi pra excelente. E, realmente, o valor foi gigantesco de diferente, né? Porque, às vezes, nem é, manos. Vamos ver no Discord quanto que custa, né? Vamos ver o valor do Discord. Quanto que ele vai custar pra nós, né? O chama sombra em si. Bora ver o valor, então. Pra ver quanto que ele vai custar. Bonitinho, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui. Aqui, ó. Bora ver. Chama sombra 4, 4. Bora ver se, por acaso, ele... Ele vai ter bonitinho o negócio aqui, mano. Mas não tá nem aparecendo, cara. Isso aqui é difícil. Esse boate, às vezes, buga, mano. Isso aqui é difícil desse boate. Oh, meu Deus. Chama. Chama. Vê. Chama sombra. É junto, não é? Ah, tem o tracinho. Chama sombra 4, 4. Ó lá. Aperta o W aqui. No W. Tá no W aqui de novo. A the here. Pronto. Obra-prima 7 milhões e meio. Excelente 1.800. Então, ó. A gente pode dar um cliquezinho lá, rapaz. Eu fiquei no negócio. Nossa, eu não vi. Meu Deus. Meu Deus. A tela não trocou, guys. É difícil, viu? Gente, eu cliquei aqui. Eu chamo sombra. Tá ligado? E eu vou te contar, mano. Meu Deus. Eu apertei o botão 3 até que a tela não trocou, mano. Você tá de brincadeira com a minha cara, mano. Eu dei um clique, mano. Peço perdão aí pra vocês, tá? Nossa, meu Deus, velho. Meu Deus. Eu tô sem duas telas, guys. Eu vou ter... É segunda-feira ou não? Terça-feira agora. Acho que amanhã eu já compro o meu DisplayPort, mano. Pra colocar na minha outra tela aqui. Pra ter duas telas de novo. Meu Deus, é horroroso gravar sem ter duas telas, mano. Eu dei um clique aqui, tá, rapaziada? Mano, veio um excelente e veio dois recepcionais. Peço perdão pra vocês, tá? Meu Deus, que horroroso isso. Isso foi muito feio, tá? Bora vir aqui, então. Tem um item aqui, rapaziada. Que vocês também podem fazer. No caso aqui. Tem aqui a alma, né, no caso. E você vai tá fazendo aqui também do livro, né? Aqui você tem que tirar ou capó de tecido ou também mandíbula. Então você vai comprar alma, tá? Bora ali comprar alma. Só pra fazer o teste, tá? Porque eu fiz hoje... Eu conversei muito com a I Believe hoje aí, né? Sobre isso aqui. Então eu até gravei o negócio das partezinhas com ele lá. Uns 15 minutos de vídeo com ele. Só pra ver tudo certinho. Pra mostrar pra vocês, tá? Então a gente vai comprar o quê, rapaziada? Vamos comprar aqui... Se tiver um packzinho de alma, vai ser muito bom. Comprar aqui um pack de alma. Tá? 113k. Vamos guardar no baú. E lembrando que a gente pegou 113k. Vamos pegar mais uma alma só. Só pra garantir aqui o rolete. Tá? Então, ó. Mil almas, então. Temos mil almas. Temos vários roletes agora pra fazer, né? Lembrando que a gente quer a alma do Moiseque, tá bom? Rapaziada, lembrando disso, tá? Então deixa eu guardar esses itens aqui. E eu vou colocar pra vender depois. Então, deixa eu pegar aqui e guardar aqui. Depois eu boto pra vender. Ah, gente. Não quer, rapaziada? Quer fazer o quê? Quer fazer o item, né? O Moiseque e o Capote Malévro. Então a gente vai fazer o quê? Vai roletar essas almas, tá? Então bora vir aqui no... No NPC. Tá? Vamos colocar a primeira. A do meio. E a segunda. Tá? A gente quer aqui, né? Mandíbula demoníaca do adepto. A gente quer tecido do Rob Malévolo e também Visor Infernal, tá? Esses quatro itens são muito bons, ok? O resto aqui não é muito bom, tá? Então... Mas também a alma é muito mais barata, né? Então tá aqui, ó. 100k na bag. E bora roletar pra ver se tem uns itens bons pra gente, tá? Vê o caveirão. Vê o negócio nada a ver. Mandíbula. Muito bom. Isso é muito bom também. Não é tão bom assim, eu acho. Ah... Veio de novo o negócio, não é tão bom, eu acho. Mais uma mandíbula. Vê o negócio corrompido, não quero isso. Vê mais uma mandíbula. Aí vê outro negócio agora. Tá vindo, rapaziada. Tá vindo. Os itenzinhos tá vindo, rapaziada. Com 100k, ó. Já foi pra 133k. 129k. 125k. 122k. 118k. 114k. Ó. 139k. Foi capote malévolo. E é isso, guys. Lucramos ali 31k. Né? Lembrando que foi com esses itens aqui de baixo. O de cima aqui você já pode vender, tá? No caso aqui eu vou colocar pedir de venda, tá? E a gente vai fazer o quê, rapaziada? A gente vai fazer item 43. Tá? Porque esses itens valem muito 43. Nossa, esse vídeo aqui tá longo, tá? Mas vocês que pediram item de craft aí. Tentando resumir o máximo possível pra vocês aqui. Então, ó. Vende aqui. Vende aqui. Vende aqui, ó. Vende aqui assim. Vende aqui assim. E vende aqui assim. Beleza? Temos aqui 3 muizek. 1 capote malévolo. E 1 hob, né? De tecido aqui, tá? Esse hob aqui. Depois a gente vê o negócio aqui rapidinho. Mas, ó. A gente vai fazer o quê? Muizek. A gente vai fazer aqui martilok. Tá? Aqui em martilok. Eu vou fazer a mão secundária. Então, mão secundária. Martilok. Então, vamos lá fazer a mão secundária. E lembrando que eu vou teleportar de novo. Tá? Um negócio. Eu vou teleportar mesmo. Pra gente fazer isso aqui rápido. E é isso. Então, bora vir aqui em martilok. E vamos fazer muizek. Muizek, rapaziada. É um item muito caro, tá? Que o pessoal compra toda santa hora. E ele é feito com tecido e couro. Então, vamos ter que comprar 12 tecido. E 12 couro. No caso, é 4, 4, né? 4 tecido e 4 couro, né? No caso. E vou comprar o quê? Couro. 4, 3. Né? 4 tier 3, ó. Então, compraremos aqui 12. Tá? 12 aqui couro. E tecido. Vamos comprar 12 também. Então, compraremos 12 aqui, ó. 12 tecido. Lembra que você pode também coletar esses itens. Tá bom, rapaziada? É, vai. Então, deixa eu guardar aqui. Não sei se Rob é aqui também. Deixa eu dar uma olhada se Rob é aqui também. Aproveita o bonde, né, mano? Acho que não é não, né? Não, não é não. Aqui não é Rob não. Acho que Rob vai ser... Lean Rush, né? Alguma coisa. Deixa eu dizer. Lean Rush, Rob? Ajado, sapato de couro, besta, amador de couro. Não, né? Aqui também não. Acho que é o Rob, mano. Amador de placa. Amador de tecido aqui, ó. Vai ser em first style. Então, vamos fazer o quê, ó? Vamos guardar esses itens. Tá? Igual eu falei. Você tem que sempre reaproveitar também alguns itens se você quer a fita. Então, ó. Não vai ter foco aqui, tá? Lembrar pra vocês. Guardamos aqui. Temos 289K. Tá? 289K aqui na... Na bag. Pelo que eu me lembre, é imbuidor de novo. Ô, meu Deus do céu. Acho que é imbuidor mesmo. Se eu não tô errado, é imbuidor, mano. Acho que é imbuidor, mano. Espero que seja, mano. Item fabricável. Ah, não consigo fabricar, não. Mas é imbuidor, ó. Tá. Eu tenho que liberar primeiro o tier 3, tá, rapaz? Então, tier 3 disso aqui é o quê? Deixa eu ver. Tier 3 é o livro. Então, vou comprar tecido T3 e couro T3. Então, a gente vai liberar pra vocês verem como liberar também, tá? Ah, quando a vida tá longo. Tá longo mesmo? Bag. A gente vai viver de craft? Vocês não queriam craft? Tá aí o craft agora. Ó, tecido. Tá? Comprar aqui, ó. Uns... Mano, acho que uns... Ah, uns... Uns 90, mano. Uns 100, vai. 100 de cada, mano. Já dá pra comprar o negócio. É, couro. Acho que é couro mesmo. Vou comprar aqui já. Vou comprar aqui já. Pra fazer um 100 de cada aqui. A gente já consegue liberar o negócio lá, eu acho. Mano, se Deus quiser, já libera que já era. Então, ó. 100 também aqui. Então, a gente já comprou também o negócio lá, né? A salada. Salada T6. E vamos comprar também o diário, né? Tier 4. A gente vai comprar o diário do Tier 4. Diário do Imbuidor, né? Diário Imbuidor. Imbuidor aqui, ó. Vamos comprar uns... Uns 8. Tá bom já, né, mano? Então, ó. Eu vou estudar os itens lá que eu... Que eu pegar aqui do livro, né? Pra adiantar logo o meu rolê. Então, ó. A gente vai vir aqui agora. Reiniciar a câmera. Igual eu falei, rapaziada. É rolê, tá? Eu vou fazer só mais isso aqui. Só pra vocês terem noção, tá, rapaziada? 440, 440, 440. 8, 580. Tá, eu vou no leite de cima, então, pra vocês verem. Tá? Lembrando disso. Vocês têm que sempre ver o valor do negócio também. Ok? Da lojinha aqui. E, mano, esse aqui é o VidCraft. Eu sei que não é pra pessoas iniciantes, tá? Possíveis avançados, já entendo um pouco do game. E o que eu tô fazendo aqui, tá bom, rapaziada? Mas você que é iniciante, pode tentar fazer também se você quiser. Não vai ser ruim, ok? Nossa, eu acho que eu vou vacilo no vídeo, meu Deus do céu, velho. Eu vim aqui agora e vamos fazer a secundária, né? Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro, né? 25. Vê se upa. Acho que upa, né? Tô pra fazer o T4. Deixa eu ver. É, upou, upou. Já deu pra fazer o T4 já, né? Beleza. Já upou. Tá, vou traxar isso aqui, então. Traxar isso aqui também. Vem aqui, ó. Vou estudar esses itens aqui agora. Estudar. Estuda esse item. Beleza. Ó. Vamos lá, então. Não terminou de estudar o negócio? Caramba, ele precisa... Caramba, não estudo tudo. Caramba. Ah. Ah, tá. Não posso mais dar. Então, eu vou crachar isso aqui, então. Tá. Temos 302K aqui, tá? Era 300K. Então, ó. Seleciona aqui o 4, 3. Coloca aqui. Não tenho foco, tá? Não tenho foco. Vou usar salada de repolho. Salada de repolho aqui... De batata, perdão. Salada de batata. Aqui aumenta velocidade de produção e qualidade também. Então, vamos usar aqui, ó. Beleza. 302K na bag. E vamos utilizar aqui assim. Mas é aqui. Beleza. 315K. Só que esse valor, rapaziada, ele não é real, tá? Porque é o valor dessa cidade aqui em si. Tá. Então, tá 84K. E aqui, esses aqui, esses dois aqui. Eles estão... Deixa eu ver. 83K. Então, vamos fazer o que, rapaziada? Vamos vir aqui de novo no Discord. E ver quantos que tá realmente esses itens, tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar Moiseque. Moiseque, a gente tem que ter colocado o Tyr, né, velho? E aí, eu vou fazer assim, ó. Moiseque. 4, 3, ó. Moiseque. Moiseque. 4, 3. Então, vai aparecer agora. Vou colocar no W. Porque essa daqui a gente joga, tá, rapaziada? O W aqui, tá? Então, ó. 4, 3. Qualidade de bom, 87K. 91K. Ó. Vocês podem ver, ó. Qualidade de bom. É 90K. Então, tem isso aqui também, tá, rapaziada? Se você colocar excelente, é 102K. Mas, manos. Depende muito da sua sorte, igual eu falei, né? Pra vocês. Depende muito da sua sorte, né, rapaziada? Quase já dá aquele vacilo de novo. Aí vai de vocês, tá? Vocês podem vir aqui e roletar, caso você queira. Ou não, ok? Mas, ó. Se você vem roletar um, mas é que desse aqui, um só, dá 4K. Então, eu vou dar um clique. Então, eu dei um clique aqui já, né? Veio um aqui excepcional. Então, já tá bom. Já vamos dar só um clique só, tá, rapaziada? Um cliquezinho só. Ó. Tá aqui pra nós aqui. E você pode vender onde você quiser. Onde você achar mais caro, tá? Então, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de craft. Se você gostou, dá aquele like, se inscreva-se. E lembrando, rapaziada. Se você tá procurando alguma guild pra entrar. Temos aí duas guilds muito boas que é a partir do canal. Aqui, no caso, é a Sia, né? Que é a guild aí que tem mais players aí da atualidade pra fazer conteúdos. Tem mais de 100 players online todos os dias. Além de fazer conteúdo PV, PVP, etc. Luta todo dia. Briga com conteúdo todo dia também. E, mano, lembrando. Se você tá procurando uma guild pra ajudar no Vata, assim, é excelente, tá? Também temos a guild também em Faca na Caveira 01. Também é uma guild que joga na Avalon. Tem hideout e tal, etc. Recrutam players com 10M a mais de fama. Lutam todo dia na Avalon também. É uma guild que faz PVP, PV, ok? E o pessoal aqui ajuda bastante também. Igual a Nassim. Mas é uma guild que tá crescendo cada dia a mais que passa, né, mano? Não é à toa que estão 63 online todos os dias aí pra vocês. Então, é isso, guys. Esse foi o vídeo. Se você gostou daquele like, se inscreva-se. Mano, se você quiser comentar alguma coisa também aí pra ajudar ou pra, sei lá, apoiar o canal, pode ir e comenta aí que isso ajuda bastante. Então é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo de amanhã. Obrigado pela view e obrigado pelo apoio. Valeu, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.